Oiê! Hoje na nossa cozinha um sanduíche bauru, este que é um patrimônio cultural e material aqui do estado de São Paulo. Para fazer um bauru nós precisamos de carne, normalmente é rosbife, mas também é feito com bifes de filé mignon, que nós vamos usar para facilitar a nossa e a sua vida. Um pão que pode ser o pão francês, mas nós vamos usar aqui um pão de fermentação natural, um pão português das apas, pães e tentação. E vamos usar o picles, que todo bauru leva picles de pepino, este aqui homemade, tomates e queijos. Vamos usar mussarela e queijo prato. Um pouquinho de sal de parrilha aqui, só para deixar ainda mais saboroso esse nosso sanduíche. E vamos levar para uma panela de ferro para grelhar. Vou colocar um pouquinho só de azeite, porque como a gente sabe o filé mignon é bem magro, né? Aí espera, deixa selar bem de um lado antes de virar. Agora que já selou bem, a gente vira. Agora a nossa carne está pronta, nós vamos fazer os queijos. Eu vou usar queijo prata e queijo mussarela, mas você pode usar o queijo que você quiser, e inclusive mais queijos, né? Tipo gruyé. A técnica de derreter o queijo é que é diferente. Gente, aqui eu tenho água com um pouquinho de manteiga. E sim, eu vou jogar o queijo dentro da água. E aqui no fogo baixo, a gente vai derreter esse queijo. E aí, você está gostando da receita? Se inscreva no nosso canal e deixe aquele joinha aqui pra gente. O Bauru nasceu em 1937 numa padaria chamada Ponto Chique, lá em São Paulo, capital. Um estudante da São Francisco, que todos os colegas chamavam de Bauru, por ser da cidade de Bauru, ele chegou e pediu pro chapeiro fazer um sanduíche pra ele que não estava no menu. E ele foi dando os ingredientes. Um outro amigo chegou, experimentou, pediu também. E assim nasceu o Bauru, que há dois anos é patrimônio cultural e material aqui do nosso estado. E que você pode comer de várias maneiras, em vários lugares. E assim nasceu o Bauru, que é o Bauru, que é o Bauru. Então, olha só que releitura sensacional de um clássico. Um sanduíche que tem quase 100 anos. Isso mesmo, quase 100 anos. Um clássico sensacional que é nosso patrimônio cultural. Agora eu vou cortar pra vocês verem que delícia. Gente, vocês viram que simples, que delícia e que lanche sofisticado que você pode fazer aí na sua casa. Uma delícia, não tem como. Olha isso aqui, gente. Esse queijo maravilhoso. Olha só que maravilhoso. E aqui eu tô usando a rúculazinha da minha horta, que você que me segue já sabe. Luiz mostra as imagens da minha hortinha, que está linda nessa época do ano. E eu espero você na próxima receita. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.